Na manhã da última segunda-feira, aconteceu a 40ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Nova Mutum dentre os projetos debatidos, a habitação e melhorias na educação para o ano de 2023 O presidente destaca os principais pontos desta penúltima sessão do ano de 2022 Diversos projetos na área da organização administrativa da prefeitura projetos relacionados também a uma área que o município está recebendo das empresas aqui da empresa Mutum, da qual será feito um grande trabalho na área ambiental Enfim, várias ações importantes, o orçamento para 2023 concluindo a sua votação e vários projetos de extrema importância para 2023, da qual nós teremos muita coisa boa O prefeito trouxe aqui na sua fala a respeito da habitação, que é um dos pontos da qual nós temos trabalhado muito o Poder Legislativo em conjunto com o Poder Executivo Nós teremos aí para 2023, com certezas, boas ações, boas notícias na área da habitação e também melhorias na questão da educação, na construção de várias escolas e creches e ampliação do atendimento à nossa sociedade e também na saúde Enfim, vários trabalhos realizados, estamos na penúltima sessão deste ano, sessão ordinária Teremos só na próxima quinta-feira a última sessão Mas um ano muito produtivo, um ano de muito trabalho, muita dedicação Queremos agradecer toda a população que tem nos acompanhado Trazendo informações, solicitações, os nossos servidores, colaboradores Enfim, a todos que tem nos ajudado a fazer um mandato produtivo Um mandato que realmente atenda a expectativa de toda a sociedade O presidente também fala da troca da mesa diretora Que acontece na próxima quinta-feira Onde os eleitos comandarão o mandato dos próximos dois anos É um momento importante, é um momento da qual realmente precisa ser dialogado Para construir uma mesa que atenda todas as expectativas da sociedade Uma mesa diretora da qual todos os membros representam a sociedade nos diversos segmentos Eu, quando presidente, nos dois mandatos, nos dois bienios 2019, 2020, 2021 e 2022 Eu procurei trabalhar dessa forma com uma mesa coesa Com uma mesa responsável, com muita dedicação Mas atendendo a questão da diversificação dos pensamentos E também dos diversos segmentos da sociedade Então, desta forma, eu acredito que nós estaremos formando essa nova mesa Estamos dialogando, estamos conversando com todos os nossos colegas vereadores Para que realmente tenha uma mesa que vai dar continuidade Num grande trabalho, pensando na cidade de Nova Mutum Pensando na nossa população